Quanto menos a mulher fala, mais valiosa ela se torna. O mesmo silenciamento que ele quer nos impor tem a ver com a violência que a gente sofre todo dia na cidade. E o nosso valor não está no quanto falamos. O nosso valor está no que somos, no que lutamos, no que representamos. O silêncio pode ser um silêncio de dor, mas na Câmara Municipal nós gritaremos, falaremos, ocuparemos ruas e praças. Ninguém irá nos calar. Ninguém irá nos calar.